Nota Folha, aprovação, o PT alcançou o melhor resultado desde 2013, o partido retornou ao patamar anterior aos protestos de junho de 2013, quando começou a decair, ou entrar em decadência, e antes também da Lava Jato. O PT é o partido preferido dos brasileiros desde 1999, a série histórica sobre preferência partidária teve sua primeira pesquisa em 1989, na época que o Lula disputou as eleições com o Fernando Collor de Mello. A ótima pesquisa da Atafora revelou que o PT vive o seu melhor momento desde 2013 em termos de preferência partidária, com 28% dos entrevistados afirmando preferir o partido, percentual muito acima do registrado pelos vice-líderes, que é o PSDB, em segundo lugar depois o MDB, que marca 2% cada, o PDT e o PSOL tem 1% cada e os demais partidos nem pontuaram. As informações foram divulgadas pela Folha de São Paulo, o PT a legenda dos brasileiros desde 1999 e agora se aproxima do pico de apoio alcançado em abril de 2012.